olá galera do youtube decidi fazer mais um tutorial para ajudar a galera aí que que trabalha com software de bateria isodrome adictive drum e outros vou dar uma dica aqui de como exportar todas as peças separadamente caixa na sua pista prato que eu estava dando uma olhada no youtube e vi bastante aula abordando ensinando as pessoas a fazerem isso ou seja você transformar fazer exportação de mídia para áudio mas porém cada peça da bateria na sua trilha individual assim você fazer suas mandadas seus efeitos em cada trilha e tentando dessa forma aprendi algum jeito então decidi fazer do meu jeito que foi a forma mais fácil que eu achei de você fazer essa exportação eu acredito que foi o jeito mais fácil que tem ainda não vi lá no youtube ensinando dessa forma você fazer a separação das peças da bateria e do jeito que eu vou ensinar e do jeito que eu vou ensinar dá para você fazer com qualquer bateria porque cada uma tem seu jeito o exodrome tem seu jeito de fazer a separação adictive dummies tem seu jeito tem a section drum 3 que é a do sonar que também tem o seu jeito você tem que ficar lá direcionando canal para canal direcionando a trilha da bateria para canal tal canal tal da forma que eu vou ensinar aqui é bem mais simples rápido e fácil que serve para qual você usar da mesma forma em todas as baterias bfd2 adictive dummies session drum 2 session drum 3 que é a bateria do sonar e outros eu vou ensinar dentro do sonar eu acredito que dentro de outros softwares deve funcionar da mesma forma deve dar para você fazer a separação da mesma forma aqui eu já estou com um projeto aberto aqui do sonar bom tem um projeto aqui que está aberto que eu já fiz a trilha de bateria as trilhas de bateria já foi feita aqui falta dar umas corrigidas em algumas coisas mas já tem a bateria deixa eu mudar esse canal aqui que coloquei de percussão está meio bagunçado ainda entendeu gente a trilha mas mesmo assim eu vou eu vou mostrar para vocês aqui vou colocar a partir daqui que é a partir do momento que a bateria entra entra da música dá uma ouvida para vocês de como que ficou essa bateria deixa eu desativar esse o programa fica meio lerdo fica dando umas mensagens de aviso de erro aqui porque pelo fato de eu estar gravando a aula fica um pouco meu pc fica um pouco meio lerdo o coração ferido só sabe chorar até sua felicidade também veja a bateria vai entrar agora e tudo que tinha guardado o vento levou agora só resta a tristeza que sai do seu coração pra que chorar pra que chorar pra que chorar 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 tanto assim essa bateria ela se ele te amar Cristo te chama Cristo te chama aqui estou usando a EasyDrum né estou usando a expansão Metal Machine para fazer as levadas para fazer a gravação dessa bateria e como você pode perceber aqui elas estão todas juntas todos os canais estão saindo aqui na trilha 2 que é a trilha de retorno do áudio do midi e está saindo tudo junto está saindo todos em um mesmo canal o bumbo caixa né aí você quer pra você separar que foi a forma que eu achei muito mais simples e rápido é muito simples vamos fazer isso aqui no EasyDrum se eu adiantar aqui pra botar aqui nessa parte aqui essa mensagem aqui de novo vai dar tudo sem vai dar tudo sem vai dar tudo sem fácil deixa eu buscar aqui de novo o o EasyDrum clicando as vezes aqui ele aparece muito simples você vem aqui em Open Mixer né aqui apareceu o Mixer agora a gente sabe que aqui no Mixer todas as baterias eu acredito que tem isso o Addictive Drums tem a Section Drum 3 que é a do Sonata também tem todas as peças tem os botões de de solar e mutar então o que que nós vamos fazer você vem aqui e sola sola a caixa vou começar pela caixa que é onde é que tem mais você sola deixa eu dizer sola o bumbo você sola o bumbo 1 que é o Nick Nick R né sola ele sola somente a a o EasyDrum pode ver que eu peguei a pista de o EasyDrum se você não quiser solar você também pode escolher somente os dois canais que é o canal da 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 pista mid e o canal de áudio da bateria o que que você faz agora você vem aqui em edição né no sonar cambiar em pista essas opções você pode deixar aqui você tem a opção aqui de mono ou estéreo ou split mono né tem as opções eu deixo em estéreo mesmo e dar um aceptar ela está processando aqui o que que ela vai fazer ela vai nos dar uma pista de áudio tocando somente a caixa porque pelo fato de a gente ter solado essa caixa lá na bateria então para onde é que veio essa pista está aqui em baixo vou esperar carregar aqui um pouco deixa abrir abrindo vamos ver se realmente está só o bumbo aqui vamos agora de só lá tirar o solo da bateria está meio lerdo meu pc pelo fato de ter essa gravação mas devagarinho da pra gente fazer o vou colocar aqui zulei dá um play essa mensagem chata de novo que nem eu dizer a verdade nem eu sei porque eu acredito que é por causa da que está pesado mesmo pronto como você pode perceber ó somente está tocando o bumbo temos aqui a nossa pista com o bumbo vou adiantar um pouco mais deixa eu chegar nessa sequencia aqui ó pronto já fez o bumbo agora vamos lá ver se já está assolado vamos fazer o mesmo processo de novo já está escolhido aqui já a pista a pista né mid e a pista de áudio que é o nosso retorno você faz exatamente a mesma coisa novamente o que que você faz vamos abrir aqui vamos abrir aqui o nosso wizard room ele vem vamos de novo no open mix o que que nós vamos fazer agora agora nós vamos solar vamos tirar o solo do nick r não vou solar o nick l não vou diretamente para a caixa aí já fica por sua opção então vamos solar agora somente a caixa que é o snide vou solar os dois snide logo o b e o e o e o t e o b para ir junto numa trilha só se você quiser separar botar o snide t e o snide b cada um na sua trilha você pode solar um esporte depois o outro pronto solei somente a caixa né que é o snide vou fechar aqui vemos de novo em edição cambiar em pista vou deixar em estéreo mesmo você pode colocar em mono vou botar mono aqui e clica em aceptar o sonar irá fazer uma outra trilha para nós de com caixa então é muito mais fácil do meu modo de pensar você não precisa ficar ativando nada lá na peça você não precisa ficar acrescentando um monte de trilha aqui direcionando para peça do vst simplesmente você sola as outras sola que você quer que exporte e multa as outras e faz uma uma convenção de áudio para dentro do mesmo projeto que você está usando aqui já temos a caixa e o bumbo agora você vai lá sola deixa eu ir lá tirar o o solo daqui né para dizer vou solar aqui a caixa você vai ouvir essa mensagem de novo mas uma hora toca tocou veja como está tocando somente a caixa ó agora vou solar o bumbo ó caixa e bumbo somente os dois veja como foi fácil eu fazer a separação do bumbo e caixa e essa essa forma que eu que eu faço para separar as peças é uma forma que dá para você usar em qualquer vst bateria independente de qual seja porque todos eles tem um mixer para você solar e multar as peças individuais então você sola a peça que você quer exportar faz a sua exportação de edição e vai estar lá vou colocar aqui vou inserir aqui a section drum 3 que é a bateria do sonar vai demorar um pouco de inserir né pelo fato de de estar de estar lerdo pra caramba mas uma hora essa bateria insere vou mostrar para vocês que é é o mesmo processo depois que você fazer a sua gravação lá até que foi rapidinho carregar um uma carregar aqui um as peças aqui você fez a sua gravação de bateria fez a sua levada já botou seus pratos já fez a sua bateria está pronta você vai mixar agora vai fazer aquela separação aquela mixagem de peça por peça deixa eu solar aqui que o som não está saindo pronto digamos que você fez você gravou com essa bateria né fez o som com ela ela tem um mixe aqui tá vendo como aqui todos como você pode ver até no section drum 3 tem aqui o mutar e solar quando eu for exportar o bumbo solo o bumbo faço a exportação no edição tiro o bumbo venho na caixa faço a edição da caixa venho aqui faço do prato e assim sucessivamente de peça em peça no final de todas as a conversão de todas essas peças como aconteceu aqui que você pode ver que eu já tenho aqui o bumbo e a caixa eu vou ter deixa eu tirar essa bateria daqui eu vou ter a minha pista aqui uma a uma dentro de cada e aí eu faço a minha mixagem boto o equalizo que eu quiser boto o reverb na peça que quiser bem mais fácil e rápido a adictive drums vou mostrar pra você também que ela também tem eu acredito que todas elas tem essa função de mutar e solar adictive drums aqui esperar um pouquinho pra abrir adictive drums parece que está um pouco mais pesada pra inserir eu estou usando aqui pra gravar o tutorial o cantanze studios 7 ou 8 se eu não me engano mas eu estou achando muito pesado tanto que meu computador está bem lerdo intenção de eu estar pronto aqui na adictive drums na própria interface dele aqui na própria página que ele abre de cara aqui você já dá de cara aqui que você vê que tem solar né e mutar em todas as peças ou seja então muito fácil vai mais outra mensagem aqui de erro deixa eu tirar ela daqui é é é é então seja quer exportar o bumbo da adictive drums adictive drums né seleciona as duas trilhas a de áudio e a de mid vem em edição cambiar para pista você vai ter a pay que faz várias cambiação em pista de cada peça da bateria que você vai ter lá trilha de áudio lá em baixo tudo é só você identificar essa trilha e botar o nome bumbo caixa prato tom 1 tom 2 e assim sucessivamente bom a dica é essa para a galera aí fazer as suas exportação de bateria individualmente peça por peça eu acredito que mais fato é por muito simplesmente são para funcionar clica vai uma trilha de um pista que beleza aí espero que essa aula ajude quem está tendo dificuldade aí para fazer a exportação se você tem de repente tentou em outras com outras configurações achou difícil desse jeito não dá erro e é isso aí valeu